POP POP PLAYTIME Finalmente Já ta faltando uma gameplay desse jogo Fala igreja diz o que fala com vocês mais uma vez dessa vez de Pop Playtime e nós vamos fazer o jogo 1 e o jogo 2 e isso sai se o jogo não for um absurdo de cara como for o primeiro 2 capítulos Que, gente, deem like nesse vídeo Porque esse jogo foi caro 25 contos Os dois Fazendo a conta Fica Mano, os caras me fizeram pagar 50 contos nesse jogo É sério Mas enfim, vamos continuar Que eu nem comecei Vamos começar Capítulo 1, um aperto forte Um ex-ponsionário da Playtime Call Finalmente voltar pra fábrica depois de anos Quando todo mundo desapareceu Hummm Tá bom Cadê os homens? A gente matou e com o meu fígado Vamos lá Vamos ver as intros You are about to see The most incredible doll Ever invented Her name is Poppy And she is the first Truly intelligent doll In the world A little girl can talk to her Poppy gives her answers She is the first doll Actually able to have a conversation With a child Hard to believe Hard to believe Just watch Poppy Playtime Poppy's as lovable as a real girl And she talks like one too Hi My name is Poppy I love you Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy Just like a real girl Poppy always wants to look her best Perfect Thank you Her hair is sturdy And won't come out When you brush it And smells just like A Poppy flower Is there anything else You'd like to say, Poppy? I'm a real girl Just like you What's the time? Playtime! And if you've ever wanted To see how all of the nation's Favorite toys were created Playtime Co. is now offering Factory tours At just $2.99 a person An entire hour And the most magical toy factory On earth What are you waiting for? Come visit the factory We can... Poppy Playtime Todo mundo pensa que os funcionários Desapareceram anos atrás Mas eles ainda estão aqui Encontre a flor Disse em não sei quem Tá bom Olha aí Vocês viram que começou As capirotagem lá no trailer, né? Já começou as capirotagem lá Mas enfim Vambora Nossa senhora, mano O jogo foi caro E ainda demorou Foi muito pra baixar, mano Espero que os R$20 Que eu paguei nesse jogo Vale a pena Ok, começamos e... Mentira Não Não é possível, mano O jogo... Mano 500 megabytes O jogo tá rodando Lisinho, meu Que isso, meu O jogo roda... Não é liso Ele roda lisinho Ó Eu tô movimentando aqui Isso aqui não é a situação do vídeo Tá Porta trancada Tem um código aqui Eu esqueci o código, mano Não, acho que... Aquela sala ali Tá o código, né? Mano, faz muito tempo Que eu não jogo o jogo Foi só Gartafabang 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 Que eu esqueço do Pock Playtime Só que aí Vai lançar capítulo 3 Eu não posso esquecer, né? Só pra reforçar Enquanto eu lanço 3 Tá Esse trem aqui Que faz as cores, né? Verde Rosa Amarelo E vermelho Verde Rosa Amarelo E vermelho Verde Rosa Amarelo E vermelho Tá Vamos lá Tá É verde Rosa Amarelo E vermelho Aê Eu tô muito bom Tá bom Olha ali, mano O Grab Pack A gente tem que pegar essa fita Botar aqui, né? Tá Ui Essa senhora já começou a ficar pirotagem Grab Pack Coloque ele no... Aperte o correio de mochila Certo Bote os canhões nas mãos Pra segurar, né? Porque senão vai Pegue objetos e agarre E puxe para retor... Retorcer... 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 Pegue objetos segurando Objetos pequenos Dá pra você puxar Com vários dois Não ative nos seus companheiros Caralho Nossa senhora Não posso nem mostrar Não amarei nem a sangra É só um negócio vermelho Que os caras colocaram Você pode usar pra conduzir Eletricidade Obrigado Use o seu Grab Pack Com responsabilidade Qual é o próximo tempo? Playtime Go Ok, né? Ok Como foi que esse negócio abriu? Mas enfim Vamos pegar Ai, peguei Nossa, mano Funciona Nossa senhora Aqui, ó Funciona mesmo, ó Nossa senhora Faz tanto tempo que eu não faço Red em Garterfumbum Porque nunca lançou O 3, né? É pra cá, né? Que nós temos que ver exatamente Não lanço o Garterfumbum O Garterfumbum O Pop Playtime 3 Vamos lá Vai, 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 vai E, gente Eu fazia antes A série de Red e Garterfumbum Do Angry Birds Show Só que como a série acabou Eu vou ter que fazer separado Então Lidem com isso, viu? Eu acho que minha red tem um problema Boa Cadê? Não abre, não Ah, tá carregando aqui em cima Carregando Tá bom Vai logo Abrindo as portas do inferno Welcome to Playtime Go Aqui, ó Huggy, huggy Opa, tem um budou aqui Ai A música dele Esse final aí Me surpreendeu Ele vai te abraçar Até você fazer Ou significa que ele vai me abraçar Até me matar De apertar Ok Ali, ó Ali, vambora Sabia Eu lembro Estava lembrado disso Oh Ai, caçarola Eu não atualizei Meu celular Vai aparecer Mas tem pra atualizar, mano Na edição eu vou cortar isso, né? Óbvio A chave ali Mano Por que caralhos Que ele pegou essa chave? Tá A chave é daqui, ó Tô lembrado dessa parte Que a gente tem que abrir a porta, ó Aqui é a boneca do Tinho Uso Tinho Uso não Que ela é nossa aliada no capítulo 2 Pelo que eu lembre Ali Aqui eu tenho que abrir Ah, não Pensei que era uma fita VHS Oi, mal Era só um brinquedo morto Ai Tá A gente pega aqui E a gente conduz a eletricidade Mano Esse grab pack aqui Era pra criança? Porque o negócio Que dá pra você botar a eletricidade Não é pra crianças Aqui, vem Não, aqui nesse poste Aí, acendeu Acendeu O maluco acendeu Aí Oi Caraca Tá, acho que vou Agora Esqueci que o bicho já aparecia, mano Nossa senhora, mano É mesmo O cabelo desaparece Mano, esse bicho aqui parece o Hopla Bird Que ele finge de se de estátua Pra nos matar depois 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 começa a perseguição doida dele Olha ali, ó O braço dele tá ali, ó Olha o braço dele ali Era o braço dele mesmo, mano Isso aqui não faz nenhum sentido, mano Estamos nesse corredor A não ser que o bicho Seja super sônico Ou seja uma aranha Pra ir nesse teto aqui Aqui não faz sentido O bicho demoraria Ai Mano, que porra O jogo bugou Ainda bem que as forças do loading Fazem com que eu volte no lugar onde eu morri Graças a Deus Mano, o jogo bugou, mano Mas eu acho que esse não é problema Vambora Loading, 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 loading O load desse jogo que demora pra porra, viu Bora, vambora, vambora Na hora que eu carregar, eu volto Oh, as forças do load deram certo Voltei pro mesmo lugar onde eu tava Agora abre a porta Agora não tem mais o abismo Não Ah, tá, graças a Deus Sumando pra esse corredor que eu tinha passado ali Mas era só um negócio solto no vapor Graças a Deus Olha, tem um negócio aqui de VHS Só que eu não tenho a fita ainda Certo, então, né Oh, os puzzles das baterias Opa, tem um ali, tem um ali, tem um ali Tô vendo, tem um ali, tô vendo ali Como é que eu venho? Vai Ali, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó Pega Ali Eu já vi outra bem ali, ó Tem um ali, ó Peguei, agora falta só mais uma Ali Ah, não, ali, né Só uma luz Ah, tá, só uma luz vermelha, mano Ali, 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 ali Achei, 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 achei Aqui Ô, caramba, pera Não pega essa caixa, não Ai, vai, vai Vai, vai embora logo dessa porra Aqui, achei, ó Peguei Opa, uma fita VHS A fita ciano Ainda bem que o criador do jogo aqui não tem cianofobia Vai Abre, 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 abre Bota o VHS aqui, ó Só pra gente ver como é que é Vai, vai, vai Uh, o que que é isso? Ah, é uma garra de É uma garra de Daqueles negócios de pegar brinquedo Hã? Hã? Que isso? Papo esse de órfão, meu colega Que papo de órfão é esse, mano? Ele fala um monte de coisa, não sei o que Os órfãos, que porra Ou os órgãos também Não ouvi direito Tá Uh Olha ali, mano Olha o Hogwag O Hogwag nos observa Ele nos watching Olha lá, ó Ui Era ele mesmo Era ele mesmo Era ele mesmo Botei as quatro baterias Olha lá, olha lá, olha lá Agora que nós vamos desbloquear A nossa mão vermelha Oh my God Vem, 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 vem Vem até mim, garra Venha, venha, venha Bota ela aqui, bota ela aqui, bota ela aqui Bota ela aqui, vai, vai Assim não, sem vergonha Falei pra jogar com delicadeza Mas enfim Funciona Aí agora a gente tem as duas mãos Agora sim, eu tô preparada As duas mãos Mano, no capítulo 2 Eu vou morrer muito Vocês querem ter certeza que eu vou morrer um monte de vez no capítulo 2? Eu não vou nem cogitar em pensar que eu não vou morrer Porque eu vou morrer várias vezes Carrega, né? Porque o negócio aqui, ele não é o mapa completo, né? Ele carrega as poucas partes do mapa As que a gente já passou Ele deleta, eu acho Ui Como era que a gente caiu no abismo? Não apareceu essa parte aqui Só a parte que a gente tava Tá Ok Vamos pela ventilação Que isso? Meu Deus do céu Ah, esse negócio aqui rola, mano Nunca percebi Tá pra cá? Não 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 é pra cá Pra cá É pra cá mesmo Opa, tem uma coisa ali, ó Pega a eletricidade com a mão vermelha Vem aqui Coloca no poste O poste de eletricidade E solta aqui Aí, 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 aí Aí Aqui não sobe, né? É, não Bora Loading process Vai, 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 vai Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Mano, eu tô surpreso O jogo tá rodando lisinho, mano Será que o capítulo 2 vai rodar lisinho também? Eu espero que sim Eita Aquela esteira, mano Que interessante Eu nunca saí dessas coisas Aquela esteira Ah, tá Que legal Aquela esteira Não sabia, não Pra mim, que isso aqui era só um Um, 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 um Um tapete Tá, não Ai Meu Deus, que susto Essa, mano Tá vindo só lixo Olha o outro ali, olha o outro ali Olha o outro ali Nossa senhora Ai, meu Deus Caraca, mano E Saímos E aqui está A potente Max Na make A friend Precisa de poder Hum, eu sei onde eu posso encontrar poder Com meus amigos Angry Birds Na verdade o Cornelis, né Que ele sabe mais dessas cores de poder Que ele já até transferiu O poder do Alex Bird Pra A Imperatriz na série Vocês viram isso no episódio Nossa, nem eu tô lembrado, mano É até nos episódios daquela série Que eu já até esqueci Eu não No remake do episódio em alto mar Isso mesmo Vai Aqui Aqui temos um puzzle Ok Uma fita rosa Pega Agora não sei onde é que eu tenho que colocar essa fita Acho que é em algum lugar por aqui, tá Pega Pega a eletricidade daqui Olha ali, ó Pega aquela plataforma ali pra vir pra cá Venha Agora Agora eu acho que é Agora é aqui Aqui Não Não, pera Ali Ai caramba Pera aí Ai não Que negócio não vai, mano Ô Dorga Vai Sai daqui Tira aí Tá Eu acho Só acho que eu tenho que puxar isso aqui, ó Temos muitos puzzles para resolver aqui neste lugar Acho que eu entendi Acho que eu entendi como é que faz, ó Pega a eletricidade aqui Aqui, ó Agora vem pra cá Isso Ah não Caramba Meu Deus Meu Deus do céu, mano Cai Tá Na hora que a gente cai a gente fica um pouco lento Porque a gente caiu, né Não vai subir Tá, eu não sei como é que faz aquele puzzle É o puzzle mais desgraçado que tem no jogo Eu nunca explorei muito o capítulo 1 Eu só explorei em algumas partes Pra fazer o Red in Pop Playtime Vem Pega aqui Agora Ali Agora Opa, não Aqui Aqui, ó Esse é o meu mesmo Vem Vem aqui Pronto Acho que eu tô fazendo certo Minigame aqui Minigame não Puzzle Minigame é diferente de puzzle Toma aí Vem Aqui Minigame é o que tem no capítulo 2 Com aqueles bichos lá Principalmente com a Mome A Mome Long Legs Aí, eu consegui Era isso mesmo que eu tinha que fazer, ó Pronto Agora a máquina lá tem poder Vai Cai, cai Vai, cai Aí Nossa, mano É realmente Vou ficar mais lento Na hora que cai Uma folha amarela Uma folha amarela Amarela Vai, vai Aperta o botão Aperta o botão, vai Pensei que tinha ligado Aperta aí Vai, vai Ai Meu Deus, gente Eu me assusto muito fácil Não Tá, agora a gente tem que Ah Aqui, ó Puxa A gente tem que fazer um brinquedo Pra poder chegar ali naquela parte É mesmo Vai Vai Se eu não me engano Se eu não me engano É um É esse aqui, ó O Cat B É, o que a gente tem que fazer É o Cat B Olha ele 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 Foi uma folha amarela Uma folha amarela Amarela Mano, por que que essas máquinas Tem uns olhos Que ficam me observando ainda, mano É sério Esse negócio que eu tô vivendo, ó Se eu vim pra cá Ele vem pra cá Olha ele, ó Não sei o que que é fazer isso aqui Acho que é pra esquentar o bicho Sei lá Ou endurecer também Faço ideia Vai, 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 vai Essa parte aqui é ruim Porque ela demora, mano Vambora, vambora, vambora Engraçado que ao invés dos caras Querem fazer só brinquedo normal mesmo Não, vamos fazer experimentos Meu, hein Bora, vambora, vambora Amei que aprende Vambora, caçarola Olha ele Ui Ah, tá sendo analisado Opa, pensei que aqui não tinha havido, mas tem Vem pra mim, Cat B Venha, 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 venha Ela tem que pegar ele e colocar ele ali, ó É isso mesmo Vem, 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 vem Vem para mim Venha para mim Aí Pega, 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 pega Pega, cadê? Não pega não, essa porra Aí, pegou Pronto, agora a gente coloca ali naquela parte ali, ó Bora Meu objetivo aqui é encontrar o Zomi É o Zomi que desapareceu Vambora Aí, sucesso Vai, 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 aparece Aparece, aparece, vai Bora Bora, vambora, 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 vambora Aparece Aparece naquela parte, porra Desce, 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 desce Mano, eu me esqueci que o Hugwug apareceu naquela parte Mano, eu me esqueci Nossa, eu sou muito cagão Ai Agaixa, agaixa, agaixa Agaixa, agaixa, agaixa Morreu, otário O Hugwug Se tu tá bem, fica em silêncio, viu? Ele tá bem, ele tá bem Vambora Meu Deus, mano, que susto desgraçado que eu tomei naquela parte, mano Que susto desgraçado Mano, eu esqueci, mano Faz tempo que eu não vejo o vídeo do Pop Playtime Que eu me esqueço que o jogo tem essas partes assustadoras Oxe, que foi que eu peguei? Ué Deixa eu ver aqui, cadê o inventário, item Eu tô com uma fita Hum Interessante Mas pra que serve essa fita? Opa, tem uma TV ali, tem uma TV ali, tem uma TV ali Bota aquela fita lá É aqui mesmo, ó Bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí Vamos ver o que fala Eita, o Experimento 1006 Eita, o Experimento 1006 Eita, o Experimento 1006 O que deveria ter, em qualquer circunstância, sido deixado unaccounted for. É por isso que eu estou fazendo esse log. Para que o mesmo erro não seja feito em duas vezes. Alguns próximos experimentos precisam ser contínuos e dispostos de em uma localização segura. Não estou preocupado por mim. Um descanso e eu vou voltar. Nós devemos forjar em seguida, no nome da ciência. Mas aqueles que estão dentro de nós entendem ou não, endo... O que é isso, mano? Que fita bizarra, mano. O cara estava falando no fundo, tinha um monte de gente gritando, como se tivesse acontecendo um ataque, mano. Mas que diabo? Eu, hein? No run. Ah, no run. Então... Espera aí. No... No danger. Go. Tá bom. É claro que não está escrito aquilo lá. Está escrito... Não entre. Corra. Não... Pare aqui mesmo. Volte. Não sei o que, mano. Mas é só para fazer piada, entendeu? Só para fazer piada. Bora. Mano... A caixa do som do lugar da mamãe. Estou escutando. Abre, abre, abre. Eita. Olha quem está aqui, gente. Olha quem está aqui. Isso do lado do jogo ficou pesado, mano. Só porque eu entrei nessa sala. Vai, vai. Cadê? Não vai, não. Oi. 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 Você abriu minha gaiola? E é isso. Terminamos o capítulo 1. Mano, dei muito like porque esse jogo foi caríssimo. Dei muitos likes. Dei muito like mesmo. E é óbvio que eu vou trazer o capítulo 2, né? Porque eu não sou trouxa. Eu vou trazer o 1 e depois eu vou trazer o 2. E quando lançar eu vou dar um jeito para trazer o 3. Né? E se lançar o projeto de Playtime eu não vou... Para Android eu não vou trazer porque eu não tenho com quem jogar, infelizmente. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe lá, se inscreve, compartilha. E até o próximo vídeo de Pop Playtime capítulo 2. Tchau, galera. Tchau, galera.